E agora atrás... E agora atrás... E agora atrás... Esse tamanho da referência é Pai Pini. Mas a sua volta dele vai chegar. E o cara está atrás. ... ... Tem um Enrico Matins, né? Que a gente conhece. Olha o Vago, que é lindo que ele chegou lá. Não é nada, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.